Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal, não sei se você tá vindo por esse canal que é o Hub Tecnologia e Negócios ou pela turma de TI, eu vou fazer um unboxing da Epson L3250, mas galera, não é um unboxing por unboxing pra vocês verem desencaixando, eu vou falar pra vocês, como eu sempre faço, os motivos que me levaram a comprar essa impressora, comparativos com outras do mercado, se vale a pena, se não vale a pena, no meu caso, sendo um professor, por que Epson, por que essa, preços, valores, onde eu comprei, comparativos entre lojas físicas e a Amazon, prazo, entrega, todas as suas dúvidas tiradas aqui, especificações dela, mais pra frente eu vou falar pra vocês, ou vou indicar vídeos, inclusive de outros canais, falando de especificações, se você quiser comparativos, beleza? Então vamos começar. Galera, já eu tenho computador desde os meus 13 anos, eu tenho 37 e 24 anos, essa é a minha segunda impressora, por incrível que pareça, a primeira foi uma Epson, que era aquela antiga da tampa transparente, e depois essa, fiz manutenção de impressora por um tempo, sempre HPs, as HPs multifuncionais, mas há muito tempo trabalhando em escola, a gente sabe que o mercado é Epson, EcoTank, ou Laser Brother, ou às vezes também muito laser HP. Galera, eu preferiria ter uma HP laser, até porque o nosso escritóriozinho aqui é compacto, ela ficaria bem em qualquer lugar, porém, se você pesquisar, e a própria vendedora da Calunga falou, que aquela HP, um toner imprime mil cópias, enquanto aqui, com os cartuchos, você consegue seis mil, no mínimo. Então, eu pensei bem e falei, não, é, vou deixar, até porque assim, ah, o toner você pode recarregar, mas a gente sabe que isso sempre fica daquele jeito, né? Mas, ainda assim, me arrependi de não ter comprado uma HP laser pelo tamanho e pela praticidade, mas o colorido às vezes faz falta, então vamos pra impressoras. Aí veio as Smart Tank da HP e essa daqui da Epson. E aí, galera, assim, a gente sabe que Epson, ela é melhor, a qualidade de foto, a qualidade pra foto é melhor, a qualidade de impressão é melhor, apesar que a HP se tornou muito prática. A HP tava perdendo espaço por não ter uma tanque de tinta e agora ela tem. Quando você encontra comparativos dessa com as Smart Tank da HP, você vai encontrar o comparativo assim, que a cabeça de impressão dessas aqui é fixa, e a cabeça de impressão da HP é uma cabeça flexível, onde os cartuchos são removíveis e é mais fácil de trocar. Contudo, dá mais problema que essa daqui. Isso a própria vendedora da Calunga já fala e também outros canais especializados em impressora e eu tô falando aqui pra vocês também. Galera, além de Epson ser mercado, qualidade, eu vi ela funcionando numa escola onde a impressão é constante, eu preferi pegar essa do que pegar uma HP. Ponto 2, eu já vi essa, não recomendo, mas já vi essa impressora funcionando até com tinta paralela, caras, que em licitação você, depois que passou a garantia, você pega muita tinta paralela. Falando em garantia, ela vem com um ano de garantia, mas a Epson dá aqui uma opção de cadastro pra você colocar dois anos de garantia. Pessoal, ela é um pouco grande, isso me incomoda, mas, enfim, né, é o que tem pra hoje. Pessoal, qual foi o valor que eu paguei onde eu comprei? Na Calunga ela tava R$ 1.099 à vista, o R$ 1.200 parcelado. E aí você encontrava diferenças de preço no Carrefour, tudo mais. Na Amazon ela tava nesses R$ 1.200 também, até que eis que ela entra pra R$ 1.025 à vista, em R$ 1.099 no Prime, comprei numa quinta-feira à tarde e ela chegou pra mim sábado. Caras, é por isso que eu recomendo muito ter a Amazon Prime, link na descrição, o primeiro comentário é fixado. Eu recomendo muito ter a Amazon Prime, porque quando você quer uma coisa instantânea, você compra em loja física, só que você paga o preço da loja física e o Amazon Prime te entrega quase tão rápido que uma loja física, claro que você leva dois, três dias, principalmente se o produto for entregue e vendido pela Amazon, chega muito rápido, as garantias são muito boas, as devoluções também, caso tenha problema. E o produto chega com preço bom, tá aqui, tirei o manual de garantia, tirei o isopor, agora vamos puxar a bichona aqui. Aqui você tem o cabo de força, ela é bivolt, ao contrário das laser que são 110, mantenha sempre com a opção da caixa virada pra cima e aqui estão os tanques de tinta. Caras, a L3250, ela tem mais capacidade que as L1250, L23, tananã, essa é a versão mais atual desse modelo mais padrão, mais comercial do dia a dia. Puxei o plástico, tá aqui a bonitona, e aqui como vocês podem ver, o cabo USB, tá? Não é muito comprido. Essa caixa vai ficar aqui pra colocar meus action figures e desembalando ela, temos aqui. Pessoal, eu, além de trabalhar com informática, eu sou professor. Então, pra imprimir atividades pra alunos, não ter uma impressora estava comprometendo o desenrolar das minhas coisas. Minha esposa, que é muito resiliente, falou, não, não precisa, escola, imprime, tal, 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 mas eles sempre vão comprar, né, pessoal? Sempre vão ter o seu nunca dependendo de estruturas externas. Então, aqui a gente vai ter que soltar todos esses durex, tá? Pessoal, manutenção. Epson costuma durar muito tempo, só que ainda vale a mesma máxima das antigas. Epson não é bom ficar muito tempo sem parar, porque se não a tinta vai empedrar na cabeça de impressão e depois vai ter que fazer limpeza, levar pra manutenção. Recomendo que se imprima pelo menos aí duas, três vezes por semana, tá bom? Ó, soltei a tampa aqui frontal, soltando os durex. E é isso, painelzinho não é touchscreen, é botão. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. Aqui o famoso tanque de tinta. Caras, uma impressora bem padrão, líder de mercado. Aqui, ó, você pressiona, tem a marca do dedo, joga pra trás. E aqui você abre as cores e é só virar o tubo. Ele vai acoplar. Tinha umas que tinha borrachinha. Esse aqui ele acopla e vai. Meio que te mantendo o refém da garrafinha, mas nada que você não consiga depois fazer, né? Então é isso, pessoal. Ela tem Wi-Fi, tem Bluetooth. Mais pra frente eu vou mostrar ela em funcionamento pra vocês. Lembrando que Epson também tem os resets de almofada. A almofada com o tempo precisa ser trocada por causa da limpeza de cabeçote ou excesso de tinta jogada na almofada. Aqui, força. USB tá por aqui também, tá aqui, ó. E é isso, pessoal. Cuidem da sua Epson, façam suas limpezas. Tem gente que faz uns furinhos aqui pra deixar uma tinta, pra deixar uma mangueirinha pra jogar o excesso de tinta numa garrafa. Scanner, scanner sempre bem-vindo. E é isso. No próximo vídeo eu mostro pra vocês ela em funcionamento. E recomendo muito, quem quiser, link na descrição, no primeiro comentário fixado pra pegar essa impressora, o nosso link que você vai estar ajudando o canal e você vai estar se beneficiando com bons preços. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.